Torcedor Botafoguense, voltei aqui no feriado de 7 de setembro pra bater um papo com você, papo de torcedor pra torcedor. Aqui o papo é reto, né? Que é o papo objetivo, pra falar um pouco da nossa instituição que vive dias extremamente difíceis. Culpa da gestão. É muito simples isso. O Botafogo não tem uma gestão. O Botafogo tem pessoas que não são capacitadas pra exercer a função. A partir do momento que você não sabe administrar, você não tem comando. Quando você não tem comando, meu irmão, a tripulação tá a ponto de naufragar. Essa é a realidade. Então o que acontece? Seria mais digno dessas pessoas que estão no Botafogo? Elas renunciarem. Não é verdade? Todo mundo tem me questionado sobre isso. E aí, Petrônio? Porra, o que dizer de uma gestão que é totalmente inoperante? Não tem o que dizer. Os números comprovam. Você tem um estádio como o Newton Santos e o estádio, em vez de ser rentável, é deficitário. Como é que pode isso? Então é muito complexa essa situação. O torcedor do Botafogo, ele se preocupa. Graças a Deus, nós temos um cenário diferente pro próximo ano. Porque se essas pessoas permanecessem no Botafogo pro próximo ano, o clube ia fechar as portas. São sucessivos adiantamentos. Nós estamos com a nossa... Finança comprometida até 2024. Por sucessivos adiantamentos das cotas de televisão. Então é aquela situação, vamos empurrando com a barriga. Só que chegou um momento que não tem como. Você tem que vender um jogador pra pagar folha salarial. E essas pessoas que são aí, né, taxadas por muitos, foram taxadas por muitos, como competentes, são extremamente incompetentes. Mas, elas afundaram literalmente o Botafogo. Maurício Assunção teve uma péssima gestão no ano de 2014. Até hoje, a única penalidade que ele sofreu, entre aspas, foi ser expulso do clube. Agora eu te falo. Aonde está a auditoria das contas de Maurício Assunção? Não houve. Não houve. Essa é a realidade. Então, não existe uma responsabilidade financeira, não existe uma responsabilidade fiscal. Então as pessoas fazem o que querem com a instituição. Primeiramente, as pessoas pensam no seu benefício próprio. Sucessivamente, não se preocupam com o futuro da instituição. Então, o que o Botafogo vai fazer agora, gente, era algo que ele deveria ter feito, ó, há muito tempo. Se profissionalizar, se tornar um clube SA, colocar a casa em ordem. Realmente, pagar o que deve, não tem outro caminho, irmão. Se você for buscar outro caminho, pode fechar as portas. Não há mais espaço para o amadorismo, não há. Ou você profissionaliza, ou você coloca pessoas em tempo integral para administrar a instituição, ou não tem jeito. Essa é a realidade. Então, torcedor do Botafogo, não desista do Botafogo. Continue apoiando, continue acreditando no clube. Eu vou falar uma coisa para vocês, vocês vão entender. Eu estava num debate outro dia com um grupo de botafoguenses, e eu falei exatamente isso. Eu levei 15 anos da minha vida para o Botafogo ganhar um turno. Sabe o que é isso? 15 anos. Eu nasci na década de 70. Eu nunca abandonei o Botafogo. Eu sei que é difícil. Principalmente para quem que é jovem. Porque ele está perdendo o argumento. Mas você tem que continuar. Você tem que prosseguir acreditando e apoiando o Botafogo. Independente das pessoas que lá estão. Porque as pessoas passam, a instituição fica. Você é o maior patrimônio do Botafogo de futebol e regatas. Nisso nasceu os bastidores da arquibancada. É a voz do torcedor. É o papo reto. A gente não faz curva. Então a gente está aqui, eu, Rafa, para trazer uma realidade do Botafogo que você desconhece. Em pleno século XXI, o Botafogo vai se abrir. E com certeza, vai se abrir para melhor. Um forte abraço a toda a torcida do Botafogo, em todo o Brasil e no mundo. E não se esqueça, inscreva-se em nosso canal. Deixe seu like, pois a sua opinião é muito importante para nós. Esse canal é um oferecimento Insight Corretora. Ajudando o brasileiro a se proteger mais e melhor.